Minhas amigas, meus amigos, a prisão do papai já está selada, conforme vou mostrar mais à frente. Só que a do caçula, entre todos os filhos, é também já dada como certa por muitos especialistas. Mas antes, por favor, deixa o like, comenta e compartilha para ajudar a nossa comunidade de amigos e amigas progressistas. E se é novo por aqui, considere inscrever-se e ativar o sininho das notificações. Galera, não custa nada e nos ajuda muito. Vamos lá. Vocês sabem que ele está indiciado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Veja bem, não é a Polícia Federal nem o Xandão. É a Polícia Civil do Distrito Federal. Por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi intimado a prestar depoimento por videoconferência no final do ano passado sobre o caso. No vídeo, ele nega qualquer tipo de envolvimento e afirma não reconheço nenhuma assinatura. Não são minhas. Vou mostrar um trechinho do depoimento. Não reconheço nenhuma assinatura ali. Aquelas assinaturas não são minhas. Aquelas assinaturas não são minhas. Porém, para nossa sorte, é que inteligência não é o forte deles. Só que, de acordo com a perícia realizada, usando a comparação com outros documentos assinados pelo 04, as assinaturas do documento são autênticas e pertencem a Jair Renan, ao contrário do que ele disse em seu depoimento. Outra confirmação, e essa não tem como escapar. O banco forneceu a imagem da biometria do Renan para a realização, entre aspas, da operação financeira. E, portanto, foi confirmada a participação dele nos crimes, após ele acessar o dinheiro do empréstimo, usando a biometria facial do banco. A não ser que os ETs dos patriotários tenham clonado um outro Renanzinho. Só para relembrar o caso, o empréstimo original era de R$ 157 mil. Posteriormente, o valor foi aumentado por meio de dois novos empréstimos, no valor de R$ 250 mil, no dia 8 de março de 2023, e o terceiro empréstimo bancário no valor de R$ 291.470, no dia 1 de junho de 2023, de acordo com o relatório policial. Em dezembro de 2023, a dívida com o banco estava em R$ 360 mil, de acordo com a investigação. E esse dinheiro foi utilizado, segundo as investigações, para lavagem de dinheiro. Aconselho a ler a matéria completa lá no site do G1 e aguardemos cenas dos próximos capítulos. Agora é a vez do Papai Bozó do Chilindró. Em matéria do jornal Correio Brasiliense, o ministro Alexandre de Moraes mantém proibição de comunicação entre os investigados de tentar o golpe de Estado. Para a Polícia Federal, o contato poderia atrapalhar as apurações. Lembrando que, ao contrário do que o Malachê afirma, aliás, grita, o ministro não comanda as investigações. Todo juiz responde à solicitação de órgãos das partes interessadas, etc. No caso em questão, a proibição foi solicitada pelos delegados da Polícia Federal. Percebeu, Malachê? Você deveria cuidar mais da fé e de gastar os milhões que possuem fruto desta fé em obras para os pobres e famintos. Assim como Cristo nos ensinou, lembra? E não há lugar a trio para ex-presidente e futuro presidiário golpista. Mas voltemos ao assunto, que é o prenúncio da prisão do Jair Encana Bolsonaro, que foi anunciada com a seguinte afirmação. A Polícia Federal aponta provas robustas de que os investigados concorreram para o processo de planejamento e execução de um golpe de Estado, que não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, como, por exemplo, o ex-comandante do Exército, que não aderiu às intenções golpistas e nada democráticas, bem fora das quatro linhas da Constituição. Vamos combinar. E aí, pessoal, o que vocês acham? Por favor, deixem aqui nos comentários. E para concluir, vou mostrar que o comportamento criminoso dos filhos foi herdado do papai. Tem um áudio recuperado da época do julgamento do Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Militar por terrorismo. Ele colocou uma bomba no quartel, tentou explodir uma bomba por protesto contra o seu baixo salário. Quem sempre atuou contra a democracia não tem legitimidade para convocar atos democráticos. Não tem. Este criminoso precisa ser enjaulado e seus comparsas encaminhados para o lugar que eles merecem, que é o lixo da história. Muito obrigado. Forte abraço. Está em jogo aqui a mentira do Capitão Bolsonaro. É a época que está sendo examinada. Os fatos já estão ali, indênis de dúvidas, punições, várias punições colocadas. De modo que não há mais que se questionar em torno da existência do fato. Uma centena de punições disciplinares num oficial não chega aos pés de uma só das violações que fez esse Capitão Bolsonaro do ponto de vista da ética, do ponto de vista do seu comportamento. É indiscutível que esses fatos ocorreram. Não tem dúvida. Deste Capitão Bolsonaro, que não é de muitas letras, dizer-se que não é capaz de escrever tuque de Caxias, ou Caxias, com letra minúscula, não é verocina. Ele começa os períodos com letra minúscula. Está na carta dele. Está aqui. Nego. Não. Na letra considero. Tudo com letrinha pequena. Está na carta dele. Na declaração, você tinha uma carta dele de pó para o punho. O exame mais aprofundado leva este Capitão às profundezas do inferro de Dante. Deixar esse Capitão. Deixar esse Capitão. Deixar esse Capitão.